Tinha que ser o Chaves de novo. Que demônio estava fazendo aí? Estava escrevendo um cartão de São Valentim. E pra quem é que você vai mandar? Pro senhor. Pra mim? Sim, porque o senhor é meu amigo. Um dia o senhor me convidou pra comer. Um dia o senhor.